Ok, então, boa tarde a todos e todas aí para mais um seminário aqui do grupo de ótica, né? Hoje a gente vai ter a apresentação do Alisson, né? Ele tem trabalhado comigo aí já desde a iniciação, tá agora no metade do mestrado, né? Aproximadamente aí, mas já conseguiu fazer bastante coisa, tem um bocado de coisa interessante para apresentar, é a primeira vez que ele está apresentando aqui no seminário de ótica e acho que vai ser uma apresentação bem legal. Alisson, por favor, fique à vontade. Obrigado, professor, tá dando para me ouvir, né? Tá vendo minha tela? Então, boa tarde, pessoal. O objetivo da apresentação é falar sobre a influência da potência da estação na performance de nanotermômetros feitos com partículas individuais baseados em neodímio, mas antes de chegar nos resultados experimentais e de simulação que a gente obteve, eu vou falar um pouquinho sobre, dar uma motivação sobre por que fazer nanotermometria e vou falar um pouquinho sobre como fazer nanotermometria com íons de lantanídeos, mais especificamente com os íons de neodímio e por que fazer isso com partículas individuais. E aí, como motivação, eu trago alguns exemplos de termometria em nanoscala. Então, por que querer fazer termometria em nanoscala? Bom, a gente tem evoluído para uma miniaturização, né, de circuitos eletrônicos e de análise de micro e nanossistemas muito rapidamente. Então, a análise desses sistemas tem se tornado muito requerida. E aí, por exemplo, eu trago um exemplo de como se usar nanotermômetros em uma medida de temperatura de uma célula individual, por exemplo. Então, eles têm uma célula individual em que, se você tiver resolução espacial suficiente para conseguir resolver a temperatura aqui, né, dentro da, ou na superfície da célula, você vai conseguir ter um mapa de temperatura, aqui é uma varredura, em um eixo, mas pode ser em mais de um eixo, e conseguir resolver algumas estruturas que podem estar funcionando aqui mais do que outras, ou estudar efetivamente esse sistema. Em outro caso, não necessariamente aplicação biológica, é estudar, por exemplo, termodinâmica de microsistemas ou nanossistemas. Então, se você tem um microsistema que pode ser um microcircuito que está funcionando e você quer fazer uma análise de falha, pode ser um micro nanossistema que interage com a luz e produz calor, por exemplo, e aí a gente quer estudar o, por exemplo, quer fazer, estudar o mapa térmico desse sistema, a gente pode empregar a termometria em nanoscala, né, e a outra abordagem seria, por exemplo, pegar uma nanopartícula, colar essa nanopartícula na ponta de uma fibra ótica afilada aqui, onde, na região de nanômetros, aqui a ponta da fibra, e aproximar essa ponta da fibra fazendo a varredura de campo próximo, por exemplo, no microsistema. Então, você vai conseguir, a partir da luminescência da nanopartícula, determinar o mapa de temperatura ou imagem térmica de um microsistema. Então, isso são alguns exemplos de como, de o que se faz com termometria em nanoscala, né, e alguns, os principais atores que têm se proposto para fazer isso é, por exemplo, uso de pontos quânticos, os famosos quantum dots, uso de corantes orgânicos também tem, tem se feito, mas o que a gente vai, o que a gente está mais interessado, que vai, que eu vou falar aqui, é o uso de íons lantanídeos, e os íons lantanídeos, eles apresentam certa, vamos dizer assim, facilidades em relação a essas outras propostas, principalmente devido à fotostabilidade dos materiais que são dopados com íons lantanídeos, a maior eficiência quântica, em geral, né, não é necessariamente regra, mas devido a toda a rota de síntese que hoje tem se proposto, partículas core shell, um negócio mais complexo, então tem se obtido maiores eficiências quânticas, devido à estrutura, isso aqui, claro, é devido à estrutura de níveis dos íons lantanídeos, e devido a isso também, a região, uma região larga de absorção e emissão, que aí faz os meus, os meus nanotermômetros funcionarem não somente em uma região do espectro, mas posicionar desde o ultravioleta, emitindo ou absorvendo, até o infravermelho, por exemplo, e também existe a possibilidade de dopagem em matrizes não tóxicas, e essas duas características aqui são muito importantes para, por exemplo, fazer a termometria com aplicações biológicas, né, porque primeiro você não quer recitar um material biológico em comprimento de onda lá no ultravioleta, porque você não quer danificar, e segundo que se você for injetar nanopartículas dopadas por níveis de lantanídeos em materiais biológicos, essas nanopartículas, elas não podem ser tóxicas, então, isso aqui se torna uma qualidade. E aí, o que faz os íons lantanídeos ter essas propriedades, que são muito boas para fazer termometria, é a estrutura eletrônica dos íons lantanídeos. No nosso caso, a gente está trabalhando com neodímio, eu trouxe aqui a estrutura de banda dos íons de neodímio, dos átomos de neodímio, e a gente vê que as transições ópticas que a gente vai observar, que a gente vai usar para fazer termometria, elas estão presentes nessa camada 4F, só que essa camada 4F, ela está blindada pelas camadas, blindada eletrostaticamente, né, então tem um efeito de uma gaiola de faraday, como se fosse, pelas camadas 5S, 5P e 6S. E isso faz com que os íons lantanídeos, eles sejam pouco influenciados, por exemplo, o campo cristalino da matriz, claro, existe ainda influência, mas devido a esse efeito de blindagem, essa influência não é tão significativa quanto em outros atos. E aí, para fazer termometria por luminescência, usando aquelas transições no 4F, existem várias propostas, né, por exemplo, existe proposta medindo o tempo de vida, todas essas propostas, elas são dadas porque o íon, ela vai interagir com a matriz, né, e essa interação com a matriz envolve transições não-radiativas, transições radiativas e alguns outros processos, que aí, a depender da temperatura, essa, a gente vai obter uma resposta diferente da luminescência, por isso que o nome dos termômetros são termômetros por luminescência. E aí, algumas técnicas são de tempo de vida, de largura de banda, ou de uma intensidade única, mas a técnica que é mais usada, e que foi o que a gente usou nesse trabalho, é a técnica de luminescence intensity ratio, quer dizer, a razão das intensidades luminescentes. Então, o que funciona aqui é assim, você tem duas bandas suficientemente próximas, e essas bandas, elas vão trocar população, né, elas vão termalizar devido à relaxação não-radiativa em conjunto com o campo cristalino, ou seja, com a matriz onde o íon está imerso, e essa, essa, essa relaxação, essa troca aqui de população, ela naturalmente depende da temperatura, e medindo a transição, a ótica do, a transição, no caso, radiativa, desses dois níveis para um ground state, ou para algum nível mais baixo, a gente pode ter a informação da temperatura do sistema, no caso, da matriz, né, e aí, do ponto de vista macroscópico, a gente pode obter, ou pode pensar que o íon, ele está imerso no campo cristalino, que funciona como um reservatório térmico, e aí o íon funcionando como um reservatório térmico, a gente pode dizer que isso constitui um ensambo canônico, e a probabilidade de, do, do íon estar num dado microestado, ela vai depender do fator de Boltzmann, né, porque é um ensambo canônico aqui, é claro, tem a degenerescência do nível aqui também, e aí, bom, se a probabilidade de estar num determinado microestado, ela é, é, a população daquele estado vai ser diretamente proporcional, essa probabilidade, então aqui são aqueles dois estados, um e dois, que eu mostrei no slide anterior, e aí, quando eu divido um pelo outro, eu vou ter a diferença de energia entre os níveis, né, e aí, bom, a intensidade de emissão, ela vai ser diretamente proporcional à população, então eu vou poder relacionar a razão entre as intensidades de emissão com a, o fator de Boltzmann, e, bom, se eu já tenho um termômetro aqui, que foi previamente calibrado, então o que significa que eu já obtive, eu já mudei a temperatura controladamente, obtive as intensidades de luminescência, que, no caso, a razão entre as intensidades para cada temperatura, e depois se eu vier com esse termômetro, é, e chega a medir uma determinada LIR, que, no caso, é a luminescence intensity ratio, eu consigo determinar qual temperatura que está aquele sistema. Do ponto de vista, esse foi o ponto de vista macroscópico, eu estou considerando o íon como sendo, fazendo parte do ansamba ou canônico. É, do ponto de vista microscópico, também existe uma abordagem mecânica quântica, onde você considera os dois níveis, aí agora você vai ter que considerar, não só o íon, né, mas você vai ter que considerar o acoplamento do íon com a matriz, com os modos de fônus da rede, aí quando você considera esse acoplamento da matriz com os modos de fônus na rede, você pode considerar uma Hamiltonian de interação, e supor que, por exemplo, esse íon, ele está imerso no mar de fônus, então, a, 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 o número de ocupação dos fônus vai ser dado pela, pela, pela estatística de Bous-Arstein, né, então, seguindo os cálculos, que a gente pode chegar aqui, existem essas duas taxas de emissão e absorção, nesse caso, de sistema de dois níveis, então, estou conectando dois níveis aqui por transições multifonônicas, onde esse W0 é a, a taxa de transição multifonônica a baixa temperatura, ou a taxa de transição espontânea, né, e esse n efetivo, esse número de ocupação efetiva, é porque você pode supor que os fônus participam de uma forma efetiva, claro, existem vários modos de fônus, mas eles participam de uma forma efetiva, e P é o número de fônus efetivos que participam da transição, então, essa, uma transição de P fônus, ela certamente é de PO, e de fato, se a gente considerar, por exemplo, um, um sistema de equação de taxa, onde a gente perde do 1 para o 2, por uma absorção não radiativa, e perde do 2 para o 1, somente por uma emissão não radiativa, no estado estacionário, então, quer dizer, a derivada temporal de 2 é 0, né, então eu posso relacionar N2 com N1, e eu vou obter, novamente, o fator de Boltzmann, como a gente viu lá na abordagem macroscópica. Só que os sistemas, principalmente os ígimos de lantanídeos, né, eles têm uma estrutura de níveis muito benção, então os níveis são relativamente próximos uns entre os outros, e isso faz com que a, as, não, não, essa, essa taxa de, esses dois níveis, eles não sejam muito bem isolados do próximo, e outras transições podem ocorrer, por exemplo, eu botei um exemplo aqui, onde pode ocorrer uma transição de 1 para um nível mais baixo, e também pode, claro, é o que a gente mede, né, ocorrer as transições radiativas, a, desses níveis, ou outras coisas, pode ser a absorção do estado excitado, por exemplo, e aí, isso muda a dinâmica do sistema, e isso pode vir a mudar também os parâmetros termométricos, de modo que, esse, essa abordagem aqui, tipo Boltzmann, ela vai ser ligeiramente diferente, e aí, por exemplo, nesse trabalho do nosso grupo, né, do começo do ano, a gente estudou um sistema de térbio-hérbio, aí o diagrama de níveis aqui, as rotas de absorção são um pouco mais complicadas, mas eu queria focar aqui, nesses dois níveis, os termicamente acoplados, que são os níveis 5 e 4, e ver que existe uma possibilidade de transição não radiativa do 4 para o 3, e essa possibilidade, ela altera, de fato, a resposta do termômetro, altera a resposta do termômetro do seguinte modo, se eu escrever o sistema da equação de taxa para esse sistema, então eu quero dar atenção especial aqui para essa equação aqui do N4, e se eu resolver isso aqui para o estado estacionário, tirar o logaritmo das intensidades, né, porque as intensidades vão ser diretamente proporcional às populações, tirar o logaritmo das intensidades, eu vou obter uma fórmula um pouco parecida com o fator de Boltzmann, que vai virar um fator de Boltzmann se eu desconsiderar esse decaimento aqui, do 4 para o 3, e desconsiderar o decaimento radiativo. De fato, essas trocas multifonônicas entre o 4 e o 5, elas são muito, as taxas em que elas ocorrem são muito altas, porque esses níveis são próximos, quanto mais próximos os níveis, maior vai ser essa taxa de transição, enquanto que do 4 para o 3, essa taxa vai ser um pouco mais lenta. Então, mesmo considerando essa taxa lenta, ou seja, uma taxa menor, mas fazendo uma expansão aqui em série de Taylor para considerar essas taxas, eu vejo que ali ela não vai ser dada mais agora pela diferença espectroscópica entre os níveis, mas vai ser dada por uma diferença que a gente chamou de efetiva, e essa diferença de energia efetiva, ela vai depender dessas constantes, dessas taxas de decaimento, e a relação entre essas taxas de decaimento. Então, isso para mostrar que, de fato, a dinâmica de população altera o funcionamento de um termômetro. E aqui eu trouxe outro trabalho de um grupo polonês, bem recente, onde eles têm um sistema de neodímio, e no caso do neodímio, os níveis que promovem a emissão são os 4F5,5 e o 4F3,5, e a diferença de temperatura entre o 4F, de temperatura, desculpa, de energia entre o 4F3,5 e o mais próximo, embaixo, que é o 4F15,5, é muito alta para conseguir fazer transições não radiativas. E aí, mas existe uma rota de cross-relaxation. O cross-relaxation é onde você, um íon que está aqui, um elétron que está aqui nesse estado, ele dê energia para um elétron de um outro íon de neodímio, que está próximo, aí esse íon vai absorver essa energia e os dois vão para um estado intermediário aqui, no íon de neodímio. E essa taxa de depopulação, naturalmente, vai depender da proximidade entre os íons, porque é uma taxa de interação de polo-dipolo, e aí, bom, quanto maior a proximidade entre os íons, maior vai ocorrer essa taxa de depopulação. E o que acontece é que, de fato, eles observaram, variando a concentração de neodímio, eles observaram que chega uma temperatura tal, aqui é inversa de temperatura, então para cá são temperaturas menores, chega uma temperatura tal, que a troca de população aqui devido à transferência multifonômica, ela não é rápida o suficiente para barrar o cross-relaxation que ocorre para altas densidades, altas concentrações de neodímio. Então, mais uma vez, corroborando que, de fato, a dinâmica fotofísica realmente altera o funcionamento de um termômetro. E aí, bom, se a dinâmica fotofísica altera o funcionamento de um termômetro, muitas coisas podem alterar essa dinâmica. Por exemplo, ligantes superficiais, que vai estar lá na superfície das nanopartículas, interação partícula-partícula, ou se, por exemplo, o meu sistema, minhas nanopartículas, elas estão em uma suspensão coloidal. Essa suspensão pode, no caso, o solvente pode absorver alguma na região do espectro que a gente está usando para a MQI. Então, isso tudo vai, de uma certa forma, mudar a resposta termométrica, ou até mesmo mascarar algum resultado que a gente tem a obter. Então, do ponto de vista espectroscópico, é importante que a gente trabalhe com nanopristais individuais exatamente para tentar estudar somente a característica que a gente quer estudar. E esses outros efeitos que podem acontecer devido ao solvente, devido à interação de mais de uma partícula, eles não serem considerados. E aí, para a gente fazer isso, a gente consegue, por exemplo, numa plaquinha de vidro, separar partículas individualmente e estudar cada uma partícula dessa aqui e estudar suas características individuais. E a vantagem disso, como eu tinha falado, é minimizar essas interações partículas solvente, porque essa plaquinha de vidro, essas partículas estão imersas em ar, posso minimizar a interação partícula-partícula, porque a forma de depositar essa nanopartícula faz com que elas fiquem distantes o suficiente para não interagirem. A depender da rota de síntese, pode diminuir a quantidade de ligantes superficiais e esses ligantes superficiais terminam atuando como um ladrão de energia, e aí terminam alterando a resposta termométrica. E outra coisa que a gente pode é estudar as características individuais dos termômetros. Cada termômetro, apesar de um monodispresso, tem uma dispersão uniforme, ele tem um desvio em relação ao tamanho. E esse desvio em relação ao tamanho, de fato, altera também as características termométricas, porque se você tem um termômetro menor, uma partícula menor, a relação superfície-volume dessa partícula é maior. E aí, por exemplo, a quantidade de defeitos superficiais, a densidade disso, a quantidade vai ser maior. E aí vai alterar, de fato, os funcionamentos do nanotermômetro. Então, o objetivo da gente é estudar como é que a potência de excitação influencia, dado que, bom, se eu quero medir partícula individual, a potência que eu preciso é muito mais alta do que se eu quero medir em colóide, se eu quero medir em pó, por exemplo. E aí, porque a quantidade de íons é muito menor, né? É só uma partícula. E aí, a potência de excitação pode vir a influenciar bastante na resposta termométrica, dado que pode vir a alterar toda a fotofísica do sistema. E para fazer esse estudo da potência, a gente está usando íons de neodimio que são dopados em uma matriz de ítria e nessa concentração daqui de 1 mol por cento e essas partículas têm aproximadamente 170 nanômetros de diâmetro. E aí, para estudar partículas individuais, a gente usa o setup o seguinte, nesse... Alisson, tem uma pergunta aqui no chat, rapidinho. Como você faz para separar as partículas se antes tinha um pó? Então, a gente dissolve, ou a gente, no caso, coloca o pó num solvente, né? Geralmente é um álcool que evapora muito facilmente. e depois a gente pega alguns microlitros dessa solução, que ela não vai ter tantas partículas, né? Porque eu vou diluir bem. E eu coloco uma plaquinha de vidro para girar. Essa plaquinha de vidro vai estar girando a alta velocidade e deposito esse microlitro que eu peguei, né? Em cima dessa plaquinha girando. Isso é o spin coating. E aí, como... Quando eu deposito, as partículas vão se espalhar e o solvente vai evaporar rapidamente. E aí, eu vou ficar com essas partículas nessa configuração individual. Só aproveitando aí, complementando a dúvida e para obter essa imagem aí, como é o processo? Então, essa imagem aqui é a microscopia. É a imagem de MEV. Ok, ok. Aí, essa imagem aqui é a imagem de luminescência. São as partículas, né? Também partículas individuais, mas que... Elas foram obtidas pela luminescência. O setup é o seguinte. Essas partículas estão sendo citadas com a luz verde, 532 nanômetros. E aí, a luz, ela entra aqui numa objetiva que tem uma alta abertura numérica. Então, ela foca muito aqui na região de nanômetros, a luz. E aí, eu consigo focar a luz em apenas uma nanopartícula. Essa nanopartícula vai luminescer, né? E a luminescência que é emitida na direção da objetiva, eu coleto e posso levar para fazer análise, né? Eu posso levar aqui tanto para um espectrômetro, eu posso levar para um fotodetetor e eu fazendo uma varredura no piezo. Então, existe um sistema piezo elétrico aqui que movimenta o coverslip. Então, fazendo uma varredura em X e Y, em tempo real com a contadora de fótons aqui, o fotodetetor, eu vou obter uma imagem de luminescência. Aí, uma vez que eu obtenho uma imagem de luminescência, eu posso focar em uma partícula individual e estudar essa partícula individual durante vários dias, durante vários meses, dado que tudo isso é controlado por computador e eu sei exatamente onde achar a minha partícula. Depois que eu... Sim? Desculpe, uma pergunta rápida nesse ponto aí. como você certifica-se que tem apenas uma partícula de neodímio aí, um ato de neodímio? É, a gente tem... Faz alguma correlação ou não? Não, a gente não faz correlação. A gente faz o coverslip, a gente faz sempre em pares, quando vai fazer essa lâmina de vidro, quando vai fazer o depósito. E a gente leva esses pares para... Uma para o MEV, então faz a microscopia e vê se o padrão natural que a gente observa são partículas individuais. E aí, nessa imagem aqui, a gente observa a intensidade de luminescência. Como as partículas são mais ou menos do mesmo tamanho, elas vão ter intensidades de luminescência similares. E aí, se eu obter, por exemplo, duas vezes, três vezes a intensidade, aí eu sei que aquilo dali não é uma partícula individual, e sim um aglomerado. Ok. Ok, obrigado. E pronto, aí... Só um comentário rápido aí, porque a Tabosa tem que lembrar aí que são muitos íons, né? Nesse caso aí não é um íon só, não. Entendi. Então, o que é o nanopartícula? Não, não, é porque você falou que fazer medidas de correlação de fóton, né? Pelo que eu entendi. Aí não dá para fazer porque são muitos, muitos íons. Mas aí você tem muitos íons numa partícula só. Ah, você não tem um emissor individual, não, aí? Não, não. Não, é uma partícula individual, né? Com vários íons. Ok? Então, a luminescência dessa partícula, ela pode ser estudada aqui no espectrômetro, e eu posso também ter um setup para fazer medida resolvido no tempo. Então, eu posso citar essa partícula de um modo, tendo um shopping aqui que vai barrar o laser em uma determinada frequência, e aí a luminescência ela vai decair, né? Vai ter um tempo de vida característico da luminescência, e eu posso mandar fazer, usar uma contadora de fótons resolvida no tempo para estudar essa, também, as curvas de decaimento de uma partícula individual. e para fazer tudo isso com a mudança de temperatura, o sistema de aquecimento ele é feito por uma manta térmica, que ela está abraçando o objetivo aqui, e aí essa manta térmica ela é controlada por computador, então, a gente desenhou um circuito para fazer o controle, e também a gente projetou um software para fazer esse controle da temperatura da manta, então, aqui dentro da manta tem alguns sensores de temperatura para conseguir equilibrar, o cover sleep ele vem aqui em cima da objetiva, e aí, o aquecimento das nanopartículas em si, ele é feito por condução e convecção, né? A manta aquece a objetiva, que aquece o óleo, que essa objetiva é imerso de óleo, que aquece a lâmina de vidro, e finalmente a nanopartícula, então, a cada aumento de temperatura que a gente faz, a gente tem aí, tem que esperar de 20 a 25 minutos para conseguir termalizar bem a nanopartícula e certificar de que ela está naquela temperatura que a gente definiu. E, bom, os resultados para uma nanopartícula, primeiro o resultado do espectro, o espectro típico daquelas, daqueles, daquelas bandas do neodímo, que eu mostrei que é usado para fazer termometria, o 4F5,5 e o 4F3,5, eles são esses, e esses são os níveis termicamente acoplados, e aqui eu estou plotando para duas temperaturas diferentes, a gente vê que o vermelho é a temperatura maior, então, existe uma diferença na razão entre as bandas, eu vou dividir a razão, a banda, eu vou obter integrando o espectro nesses comprimentos de onda que eu defini, então, eu vou obter cada banda, e quando eu fizer a razão entre as bandas, eu vou obter um ali, e a razão entre as bandas muda para as temperaturas. Alisson, qual é a intensidade, aliás, qual é o comprimento do feixe de excitação? É 532, a gente está excitando com verde, é lá em cima, eu vou mostrar um diagrama daqui a dois slides, mas a gente está excitando lá em cima, e aí, a gente está absorvendo aqui, está observando na região do infravermelho, então, é feito por Dow Conversion. Ok. Beleza. se eu pegar e tomar esse mesmo espectro para várias potências de excitações diferentes, o que eu vou obter é a intensidade de emissão, claro, vai ser maior para cada potência de excitação, e é esperado que a intensidade de emissão ela vá com P, a potência de excitação, elevada a N. N é o número de fótons que está participando naquele sistema, naquela transição. então, como aqui eu estou fazendo por Dow Conversion, exatamente, jogando lá em cima, e esse fóton vem decaindo até... Aconteceu alguma coisa aqui. Estão me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo. Eu só não estou conseguindo mover aqui. Tá bom, eu parei aqui, não foi? Isso aí. Pronto. Aí, se... Pronto, aí é esperado que a intensidade varie com a potência elevada a esse número de fótons. E, exatamente, como eu só preciso de um fóton, que é feito por Dow Conversion, então, o slope aqui tem que dar um, só que para altas potências de excitação, eu já começo a ver o slope diminuir, que é essa faixa aqui, alta potência de excitação, tanto para o 4F3 meios, quanto para a banda 4F5 meios. E o que acontece é que está acontecendo uma saturação das transições aqui, Está acontecendo a saturação no nível. e, para eu conseguir ver melhor o efeito que está acontecendo, eu vou plotar ali, em função da potência da excitação, para várias temperaturas diferentes. E a gente vê que a potência da excitação está alterando a foto física do sistema. E a gente já começa a ver pela ali. A ali, ela tem um crescimento muito grande para potências baixas. E, enquanto que... E para altas temperaturas, né? Enquanto que para baixas temperaturas, o crescimento dali para baixas potências não é tão grande assim quanto para altas temperaturas. Eu posso plotar aquele gráfico que é a termometria Boltzmanniana, né? Para cada potência da excitação, então aqui é a maior potência da excitação que a gente colocou, 135 kilowatts por centímetro quadrado, no caso, a intensidade, né? E nesse caso aqui é 0.21, a menor que a gente conseguiu ir. E a gente vê que isso aqui é na mesma partícula, e a gente vê que, por exemplo, a LIR de fato muda, né? Para a mesma para a mesma variação de temperatura. E a gente pode analisar como é que o parâmetro termométrico sensitividade relativa muda. Eu posso plotar a sensitividade relativa ela é definida como a variação do parâmetro termométrico relativo ao valor do parâmetro, né? Então é a derivada da LIR, eu estou dizendo que LIR é R, a derivada da LIR com a temperatura dividido pelo valor da LIR, e eu consigo ver que o parâmetro termométrico, ou seja, a sensitividade, ela é maior para menores temperaturas. Então, quer dizer, é mais fácil detetar variação de temperaturas para baixas potências da estação, né? e aqui eu plotei a potência em que começa a ter aquela saturação, esse termômetro é o mesmo que esse termômetro, que é o mesmo que esse aqui, então essas linhas estão na mesma posição, então quando começa a saturação é que a minha sensitividade relativa ela passa a ficar constante, basicamente, com a potência da estação, e esses três aqui são para outros termômetros, então eu plotei a linha na mesma posição, para a gente ver que cada termômetro é diferente, né? Então eu tenho um termômetro, esse termômetro a potência de Trash começa um pouquinho antes, enquanto esse também é um pouquinho antes, então cada termômetro, a forma funcional aqui é o mesmo, mas cada termômetro está funcionando de uma, tem resposta ligeiramente diferente. E além disso, os valores, sim? Alguém vai fazer a pergunta? Além disso, os valores aqui da sensitividade relativa são também muito altos comparado a valores da, usualmente reportado, porque geralmente se reporta nessa faixa aqui de 1.5, 1.4, mas a gente vê que baixando suficientemente a potência da estação, a gente está obtendo sensitividade relativa bastante altas, só que isso ao custo de tempo de integração também muito alto, né? Por exemplo, na maior potência, eu consigo um espectro em um segundo, enquanto que nessa menor potência aqui, eu tenho que ir para 40, 50 segundos. Então, para fazer imagiamento, eu tenho que ter um contrabalanço aí entre esses dois, a maior e a menor potência. E, bom, o que a gente propõe que esteja acontecendo com os íons de neodímio é justamente alguns outros efeitos que alteram a dinâmica fotofísica além da termalização. Esses efeitos são que a gente propôs a absorção de estado excitado onde nesse nível, esses níveis são os termicamente acoplados, que eu falei, os 4F3-meios e o 4F5-meios e a partir desses níveis está acontecendo uma mudança que é essa absorção de estado excitado, esse processo de upconversion chamado ALG, upconversion e também aqueles exemplos de cross relaxation que a gente viu no trabalho dos poloneses. E esses efeitos eles são dependentes de potência porque esse nível 4 a transição 4-1 ela é utilizada para fazer laser fazer laser de neodímio e acontece que é muito relativamente fácil fazer inversão de população aqui com nível 4 então conforme eu vou aumentando a potência eu vou aumentando a população do nível 4 e como esses efeitos dependem da população do nível 4 por exemplo esse aqui depende tanto da intensidade quanto da população do nível esse aqui também depende da população do nível ao quadrado esse aqui depende tanto da população do 4 quanto a população do 0 então como isso aqui depende dessas populações certamente vai depender da potência então para estudar esses efeitos e como eles alteram a dinâmica fotofísica a gente propôs um sistema de equação de taxa ele não é muito amigável mas a gente vai resolver ele computacionalmente onde a gente colocou esses efeitos que eu acabei de mostrar no sistema de equação de taxa e botou isso aqui no computador pediu para o computador resolver o sistema na sim quando você vai fazer essa equação de taxa você está considerando também que tem uma setinha ali descendo do 7 para o 6 aquilo é uma radiação é uma transição não radiativa isso na verdade é uma transição não radiativa está sendo considerado esse termo porque ele está mais longe olha aqui então desculpe eu esqueci de falar entre o 7 e o 6 tem vários níveis aqui que eu não coloquei para não terminar poluindo a imagem mas que eles vão decaindo aqui em cascata do 7 e do 6 está considerando esse efeito também eu estou considerando no caso um efetivo porque esse modelo é um modelo efetivo a gente não está considerando todos a estrutura de bando dos níveis nem considerando todos os possíveis efeitos que podem estar acontecendo a gente está querendo ter uma visão mais qualitativa como é que esses três essas três propostas aqui podem alterar a dinâmica entre esses dois níveis aqui e aí mais o 7 está aqui ele está considerando ele absorve do zero está vendo ele emite ele tem um decaimento do 7 para o 6 eu estou considerando o nível 8 aqui como sendo eu não coloquei era para ter um um 8 aqui mas eu estou mostrando como que ele absorve essa população que tem do estado excitado a absorção do estado excitado e ele decai também não radiativamente para o 7 e aí bom as simulações mostram o que a gente basicamente o que a gente viu lá para quando eu vou plantar aquela saturação onde para baixas potências no caso a potência simulada isso aqui não é uma potência exatamente por isso que eu estou chamando de taxa de excitação simulada e aí essa potência de excitação ela é tem um crescimento linear com o slope 1 aqui para a baixa potência só que para determinadas potências simuladas eu vou começando a ter uma saturação das transições e se eu plotar a gente viu aqui que os efeitos de cross relaxation ele depende de N0 e N4 e os efeitos de esse AUG up conversion ele depende de N4 ao quadrado e se eu plotar N3 e N4 desculpa N0 e N4 que é o azul e se eu plotar N4 ao quadrado que é o vermelho eu vejo que em função da potência da excitação eu vou tendo uma troca aqui de protagonismo da dinâmica que está acontecendo no meu sistema justamente porque o nível 4 e níveis superiores vão sendo vão absorvendo a população em depleção ao nível 0 então essa taxa de cross relaxation ela vai diminuir e aí eu plotei aqui os dados experimentais que a gente que eu mostrei há dois slides atrás e as simulações nesse mesmo sistema de equação de taxa para ali em função da potência da excitação e a gente consegue ver que a forma funcional está muito bem adequada claro os valores não são exatamente os mesmos principalmente porque o modelo não explica todas as transições nem tudo que acontece é um modelo que tem um cunho mais qualitativo para a gente ver quais são os efeitos daqueles daquelas propostas mas que a forma aqui da função das funções elas são dos gráficos elas são muito similares então até aqui por exemplo a gente vê aqui para altas potências da excitação para baixas temperaturas o aumento dali em função da potência é maior para baixas temperaturas do que para altas temperaturas que não é tão grande e é o mesmo que a gente vê aqui essa parte é basicamente constante enquanto que essa parte ela aumenta um pouco com a potência da excitação então o modelo está conseguindo prever essas características e aí bom eu trouxe aqui um diagrama de níveis que tem os níveis mais lá de cima né claro não dá para ver aqui por isso que eu estou essa foto física que eu considerei ela é só nessa parte porque o verde acaba aqui só que absorções do estado excitado elas podem levar a população lá para cima como eu falei e levar essa população lá para cima significa que bom aqui em cima tem existem níveis também metastáveis ele tem uma bolinha embaixo e esses níveis ele tem um tempo de decaimento mais lento da ordem de dezenas de microsegundos e esses níveis eles podem estar acumulando população conforme eu vou aumentando a potência então para potências muito altas eu estou jogando muita população por aqui por cima e essa população depois que eu cesso a potência ela vai ser lentamente distribuída aqui até chegar no nível 4F3 meios e para fazer isso eu preciso fazer medida resolvida no tempo então a hipótese é que bom se isso realmente está acontecendo para baixa potência da estação para altas potências da estação desculpa eu vou ver um aumento no tempo de vida né porque aí eu vou estar populando 4F3 meios aqui mais lentamente no caso mesmo quando a luz cessa eu vou ter decaimento para cá e esse tempo de vida total vai aumentar e aí para fazer essas medidas no tempo de vida a gente precisa da espectroscopia no caso das medidas resolvidas no tempo e aí a gente projetou um equipamento para fazer essas medidas resolvidas no tempo usando o Arduino né o Arduino ele é responsável a medida no tempo ela funciona da seguinte forma o shopper como eu mostrei lá no no aparato experimental ele trabalha cortando ou deixando passar o laser então o shopper está barrando em algum momento ele deixa o laser passar quando ele deixa o laser passar eu tenho eu tenho quando o shopper dá um ponto de trigger não necessariamente deixa o laser passar na verdade aqui é o inverso aqui está passando laser e aqui corta porque eu quero analisar o decaimento então quando o shopper corta ele envia um um sinal de trigger para o sistema esse sistema ele é responsável por interpretar esse sinal de trigger e fazer as contagens de fótons em cada quadradinho temporal com resolução temporal quer dizer em cada janela temporal eu vou obter um número de contagens e vou conseguir fazer uma estatística com esse número de contagens claro que eu não vou poder pegar um decaimento só eu tenho que pegar vários decaimentos milhares de decaimentos para conseguir fazer uma estatística razoável esse sistema com o arduino a gente consegue uma resolução temporal de até 500 nanosegundos então cada quadradinho desse pode resolver até 500 nanosegundos e a gente tem que tudo isso é controlado por computador via uma interface gráfica que a gente também projetou desenhou e tudo isso com software livre livre acesso usando Python usando biblioteca QT então tudo isso pelo menos o software foi de graça e aí o software é responsável por controlar tantos parâmetros de janela temporal quantidade de repetições que eu vou ter quanto eu posso querer fazer análises em tempo real aqui tudo isso vai ser controlado pelo software e só uma comparação claro que existem equipamentos comerciais para fazer isso esse aqui eu trouxe um exemplo dessa empresa PicoQuant que ele consegue resolver claro é 4 picosegundos mas a gente não tem para fazer essas medidas com resolução temporal nos inlantanismos a gente não precisa dessa resolução toda a gente o tempo de vida é da ordem de centenas 200, 400 microsegundos então eu não preciso de uma resolução temporal tão baixa na verdade é até ruim uma resolução temporal tão baixa porque a minha relação sinal ruído não fica tão boa e o preço desse equipamento aqui ele é 15 mil euros enquanto que o preço desse aqui foi 200 reais então o custo-benefício eu acho que está bem elevado e aí os resultados que a gente obteve usando esse sistema que a gente projetou são esses aqui aqui são as curvas de decaimento para cada potência da estação e aí eu tenho que ter cuidado aqui por exemplo em controlar a frequência do chopper para que toda a população decaia no tempo correto ou seja para que todo mundo vá para o mesmo nível zero que no caso não é zero vai de acordo com a contagem de fundo da fotodetetora e eu tenho que ter cuidado também para manter durante o período de aberto do chopper quer dizer enquanto o sistema está sendo aceitado eu tenho que ter cuidado para atingir o estado estacionário então o chopper tem que estar aberto o tempo suficiente para conseguir o estado estacionário e tem que estar fechado o tempo suficiente também para conseguir decair totalmente se eu pegar a intensidade desse estado estacionário que corresponde a essa intensidade no começo e plotar ela em função da pondência da estação eu obtenho aquela mesma curva que eu mostrei alguns slides atrás que é a curva de saturação onde para baixa potência o meu slope a inclinação da reta é 1 e para altas potências a inclinação já é menor do que 1 a 0.7 e se eu pegar a mínima potência aqui a curva de decaimento na mínima potência fizer um ajuste linear o ajuste linear concorda bem aqui e se eu pegar na máxima potência e plotar esse mesmo ajuste linear aqui o que acontece é que o ajuste linear não fita mais ajuste linear desculpa eu quero falar mono exponencial porque ele não plot log e aí vira linear um ajuste mono exponencial nessa curva aqui ela não vira mais mono exponencial quer dizer de fato alguma coisa está acontecendo na foto física e o que está acontecendo aqui os tempos de vida esse para menor potência depois de 2 mil microsegundos o sistema ele basicamente já atingiu o estado estacionário já decaiu quase totalmente enquanto que para altas potências não até 7 mil 8 mil microsegundos eu ainda tenho um pouco de decaimento e corrobora com aquela ideia de que eu estou jogando população lá para cima e essa população está lentamente decaindo até chegar no 4 e 3 mil e finalmente ter uma emissão radiativa e aí para concluir eu vou fazer um outline do que a gente do que foi mostrado então existe muito interesse em determinar temperatura de micro e nanossistemas com alta resolução espacial e esse interesse é altamente interdisciplinar vai desde biologia medicina até eletrônica e por exemplo termodinâmica e uma abordagem bastante robusta para fazer isso é usar nanocristais individuais dopados com íons de lantanídeos em geral a gente estudou neodíme mas devido a quantidade de íons que é uma nanopartícula só então não tem tanto íons quanto íon colóide ou íon pó a potência da citação necessária é alta quando comparado a esses sistemas de pó e colóide e tal só que essa potência da citação ela altera a dinâmica fotofísica consequentemente ela altera os parâmetros termométricos então quando se vai fazer termometria com partícula individual é preciso ter cuidado em que potência está se colocando e estudar previamente quais são esses parâmetros termométricos e uma coisa interessante é que maiores sensitividades podem ser alcançadas sob baixíssimo regime de potência claro que isso é a custo de alto tempo de integração aí tem que ser balanceado e além disso cada nanocristal tem suas peculiaridades tamanho dopagem defeitos e essas peculiaridades podem alterar as características termométricas de geral a gente não pode por exemplo usar uma a calibração e um coloide para fazer para fazer termometria com a nanopartícula nem ao contrário então isso tem que ser levado em consideração finalmente eu gostaria de agradecer as agências de fomento a CAPES a CNPQ a FACEP ao Instituto Nacional de Fotônica e gostaria de agradecer ao pessoal da USP que sintetizou as nanopartículas em especial a Luiz Fernando e a professora Rogéria Gonçalves obrigado Alisson muito bom muito boa sua apresentação já vejo aí que temos duas perguntas deixa eu ver aqui como é que está a ordem professora Sandra por favor Oi Alisson muito bom o seminário gostei obrigado eu queria voltar quem sabe um pouco a pergunta de Tabosa sobre você disse que você tem uma nanopartícula mas essa nanopartícula contém vários íons todas contém o mesmo número de íons ou elas variam de uma para outra não elas variam de uma para outra por isso que é importante estudar cada uma é única então pode ter uma na síntese se tenta ter uma uniformidade na quantidade de íon mas pode haver flutuações é porque você comentou o seguinte que você olhava para a fluorescência a luminosidade da fluorescência indicava se você tinha uma ou duas partículas mas isso não pode variar dependendo do número de íons não pode variar muito quer dizer eu tenho que conseguir em média eu devo ter o mesmo número de íons mas muito perto um do outro não pode variar muito não pode variar muito porque nas tuas contas não leva em conta que eu tenho diferente meu número de íons varia muito você trata como se fosse uma única partícula que tivesse esses níveis de energia e que esses íons não se veem uns aos outros né esse que você trata tá ok o que é assim na parte de deteção e identificação de partículas individuais o que acontece é que bom a diferença de concentração deveria ser assim para que eu obtenha o dobro de contagem ela tem que ser bem alta não é linear porque varia com o tamanho também mas assim é pouco provável que na rota de síntese eu obtenha uma diferença de concentração tão grande a ponto de uma partícula emitir o dobro da outra geralmente tem uma emissão e ela tá balanceada ali tem um digio padrão mas vocês conseguem ter controle assim para saber que é uma é a gente por meio da a certeza viria se a gente pegasse uma ponta de AFM ou levasse a mesma amorja para a microscopia só que quando leva para a microscopia a gente metaliza e termina não conseguindo usar mais mas tá posso falar eu imagino que esses efeitos que você tá vendo de potência também vai depender um pouco do número de íons aí para você saturar vai depender de quantos íons que você tem a ponto de você saturar ou não o sistema então quando você faz essas medidas você tá querendo pegar a menor potência de uma maneira que você tem certeza que seja lá quantos íons tiver a minha partícula né eu não sature se eu quiser tá ok obrigada nada professor é eu sou Cid Alisson gostei muito da apresentação tá muito joia foi muito bom parece que você tá trabalhando nisso há muito tempo já olha eu tenho alguns comentários inicialmente um comentário meio antipático você pode pensar assim mas eu vou fazer né eu não sei por que na literatura de um modo geral os físicos se referem a estes íons neodímio praziodímio herbe etc como íons de terras raras os químicos preferem falar lantanídeos porque lá na tabela periódica eles tem aquela linha de né e aí eles usam lantanídeo quer seja lantanídeo quer seja íons de terra rara é a mesma coisa mas entre os físicos é mais comum falar íons de terra rara é uma bobagem isso que eu tô falando aqui mas tem sido assim né historicamente um outro ponto também é o seguinte é luminescência é um nome bem geral que refere-se a fluorescência ou fosforescência né então tem uma 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 caracterização assim muito não muito precisa de dizer olha o decaimento do da da emissão de luz é quando ela é mais rápido você chama de fluorescência quando ela é mais lento você chama de fluorescência então no caso dos terras raras principalmente olhando para esses níveis excitados o decaimento apesar de ser da ordem de microns ele é considerado rápido é fosforescência é aquela coisa que dura minutos segundos etc então por isso na literatura todas as tentativas de fazer termometria as pessoas referem-se a isso como FIR F-I-R fluorescence intensity ratio né e você tem falado L-I-R né então é claro que isso é uma bobagem não estou não tem nada errado nisso né mas só que quando a gente olha para a literatura em geral é importante a gente usar a linguagem que as pessoas em geral começaram a usar então eu diria o seguinte vale a pena talvez conversar com Leonardo ele está escutando aí e ver poxa vida originalidade não tem a ver com nomenclatura mas se todo mundo usa FIR FR então por que usar LIR né então até para falar eu acho que é melhor falar FIR do que LIR do que LIR mas bom então essa é a observação duas observações meio bobas mas agora eu queria falar outra coisa sobre comprimento de onda utilizado né algum tempo atrás significa uns três a quatro anos atrás nós utilizamos o Leonardo conhece bem esse trabalho nós utilizamos uns cristais de uns boratos dopados com neodímio e fizemos termometria de ensemble quer dizer muitas partículas e nós vimos que era muito interessante fazer a excitação com 800 nanômetros exatamente para evitar essa coisa de excitar íons que tem energia muito maior e esses íons contribuir para atrapalhar a medida né qual foi a razão de vocês terem escolhido 532 nanômetros para excitar ao invés de escolher 800 porque o Leonardo deve ter semicondutores laser de diodo de 800 nanômetros que seria mais direto para fazer a medida pelo menos nos trabalhos que a gente andou fazendo parecia ser mais conveniente você pode comentar sobre isso é na verdade professor a gente já já teve um trabalho do Rodrigo que excitou essas nanopartículas nesse comprimento de onda deixa eu colocar no e aí a gente só seguiu o sistema de excitação deixa eu não é esse só seguiu os esquemas de excitação dele para comparar também com o trabalho dele porque ele já tem toda a caracterização dos níveis a gente vê que aqui por exemplo tem vários picos e aí ele já identificou a natureza desses picos devido a várias transições que estão acontecendo então talvez talvez o professor Leonardo possa falar não sei mas talvez seja basicamente por causa disso tá ok tá certo eu posso fazer um comentário boa noite a todos boa tarde a todos desculpe boa tarde a todos realmente parabéns Alisson pelo seu seminário fantástico fantástico realmente fantástico tem uma uma explicação também bom primeiro lá no laboratório não temos laser de diodo em 800 certamente tem por aí pelo laboratório mas em 800 nanômetros eu não tenho laser de diodo não segundo como o Alisson falou a gente está procurando realmente esmiuçar a física desses sistemas de uma vez por todas porque eu espero que o Alisson volte a falar ou talvez o Jefferson sobre esse trabalho que por exemplo quando exatamente essas essas a transparência anterior por favor Alisson essas medidas que são feitas em muitos dos trabalhos da literatura não há transparência isso que mostra o logaritmo da relação de intensidade em função do inverso da temperatura essa inclinação ela corresponde ela dá informação ao gap de energia entre os níveis termicamente acoplados porém na 95% dos casos da literatura esse valor obtido nessas medidas não corresponde ao gap espectroscópico e ninguém fala sobre isso ou seja isso é algo que provavelmente o Jefferson deve falar nós explicamos isso através de uma hipótese que cada vez mais tem se confirmado de que a maneira com que você excita o sistema influencia na performance do termômetro então excitando o 800 nanômetros para voltar a sua pergunta isso seria um termômetro que funcionaria no caso do ébio por um processo de aconversion a gente não queria isso a gente queria explorar um sistema de excitação de down conversion ou seja então isso foi uma das razões de continuar e estudar o 152 que todos sabemos não é um super comprimento de onda para a gente excitar o neodímio mas funciona para fazer a excitação de down conversion ou seja a gente tem estudado como é que no caso do ébio como é que a excitação por cima influencia e como é que se compara com a excitação por baixo e isso não é um trabalho que foi desenvolvido aí no Recife foi desenvolvido aqui quando você excita por baixo quando você chega nesses níveis termicamente acoplados pelo nível de baixo aí o sistema segue uma distribuição de Boltzmann exata exata e a inclinação que se obtém dessa curva no gráfico logo da razão de intensidade por um se obter é o gap espectroscópico então aqui como existe a disponibilidade de várias fontes de luz sintonizadas o que a gente fez foi excitar o nível de baixo com dois fótons de cores diferentes para poder eliminar isso do espectro e aí a gente vê a emissão verde pura do nível de baixo e a emissão verde em 525 do nível de cima e aí segue a distribuição de Boltzmann bonita porque aí o nível de cima ele só é populado termicamente devido aos efeitos de temperatura dos fótons e não porque tem gente chegando em cima ou seja embaralhando a distribuição de intensidade então a gente está procurando fazer um trabalho sistemático nesses termômetros para que as pessoas e o principal objetivo é dizer o seguinte se desculpe se o meu comentário está sendo muito longo mas é só para talvez contextualizar melhor os trabalhos se as pessoas estão caracterizando essas partículas ou no ensambo ou em partículas individuais que também a maioria a minoria dos casos somos poucos grupos no mundo que fazem essa termometria em nanopartículas individuais se as pessoas estão querendo desenvolver isso para um termômetro então se elas usam um sistema de excitação que leva a uma Lir cuja derivada dessa curva dessa reta aí não é o gap espectroscópico porque as pessoas usam o gap espectroscópico para medir temperatura elas vão estar medindo uma temperatura errada então isso também é uma das motivações da gente entrar em detalhes com isso para poder demonstrar isso para as pessoas e olha tem que ter cuidado certo desculpa aí pelo comentário longo se o Anderson concordar eu gostaria de continuar um pouco isso aí acho que isso é uma pergunta deixa eu ver é então é claro o comentário do Leonardo justifica mas no laboratório a gente tem laser de 800 nanômetros que podem ser emprestados de modo que é possível de usar então na verdade aquelas medidas que foram feitas no neodímio em alumino boratos foram feitas excitando primeiro no interno que transfere energia para o neodímio para depois se ter a coisa e se excitava com 900 e pouco mas algumas medidas foram feitas diretamente excitando com 800 no neodímio é possível com isso você elimina essas transições que vem lá dos estádios de mais alta energia por outro lado se você pensar na possibilidade de usar experimentalmente esses nanotermômetros a grande motivação que existe na literatura é usar comprimentos de onda dentro da janela de transparência biológica e a janela de transparência biológica elas estão no infravermelho próximo então verde não penetra muito ou seja não está na janela está fora da janela de transparência biológica de modo que se você passar a usar 800 nanômetros você pode estar numa situação mais próxima de usar esse termômetro por outro lado quando você usa verde como excitação como o Alisson comentou aí você tem várias transições não-radiativas ou seja se você quer medir a temperatura de algum sistema na verdade quando você excita com o verde você vai estar aquecendo o sistema então você não mede a temperatura real você mede a temperatura resultante dos vários fônus que você excitou devido ao seu laser então eu acho que seria interessante também considerar essa outra possibilidade não estou dizendo que tem nada feio aí não tem nada errado nisso aí não mas se você tiver com a motivação de usar isso como é a grande motivação desses termômetros para trabalhar na janela nas janelas de transparência biológicas é bom fazer esse termômetro excitando no infravermelho e com o neodímero dá para fazer isso você pode excitar em torno de 800 nanômetros então talvez eu esteja falando demais não é Anderson então eu vou parar por aqui e só queria fazer uma pergunta então para o Alisson como eu fiz qual é o melhor valor de sensibilidade de sensibilidade que você consegue aí nesse seu termômetro aí eu vou antecipar aqui lá com os sistemas alumínio moratos que nós estudamos com o neodímero a gente tinha uma sensibilidade de 2,6 vezes 10 a menos 2 por grau Kelvin quanto é que você tem aí? essa sensibilidade que você está falando é absoluta ou essa relativa? é essa aí que você está com a L4 essa relativa pronto a gente chegou até 3 em alguns casos até 5% por grau por Kelvin então é muito é bem mais alta do que é na verdade se você está no infravermelho como você não vai ter muitos fônus sendo produzidos aí você consegue ter uma sensibilidade com um número menor que é essa de 2,6 vezes 10 a menos 2 por grau Kelvin mas isso não invalida em nada é o seu trabalho só estou comentando comparando e colocando os pontos aí para você pensar de novo a apresentação foi muito jóia parece que você está trabalhando nisso há muito tempo então eu gostei muito da apresentação então por enquanto é isso que eu tenho a falar acho que pela sequência Rios tem uma pergunta ou não? sim é uma pergunta que foi parcialmente respondida pelos especialistas mas que eu não capturei bem é o seguinte qual é a temperatura que está sendo medida Alisson? é a de quem? é a temperatura da nanopartícula é a temperatura da nanopartícula em um ambiente tipo algumas dezenas de graus Celsius é? 30 e poucos graus coisa assim é nessa região entre 20 e 40 ou seja nessas circunstâncias nenhum nível de energia excitado praticamente tem população não entendi com essa temperatura KT deste valor de energia nenhum dos níveis excitados inicialmente tem qualquer população ah não eu acredito que não no caso por exemplo sem laser né sim sem nenhuma excitação a exponencial aí é de um número é muito pequeno é elevado a menos 20 sei lá o que então você não tem ninguém então a minha dúvida é a seguinte toda essa manipulação de excitar para examinar temperatura me leva uma dúvida de qual a temperatura que você está obtendo em relação ao equilíbrio térmico mesmo porque existe na física molecular você vê temperatura de distribuição de níveis moleculares em uma só molécula tem uma temperatura distribuição de níveis vibracionais tem outra temperatura são aqueles antigos modelos de fabricar laser por temperaturas negativas parciais entre níveis vibracionais ou níveis então você tem modelos de múltiplas temperaturas eu confesso que não capterei bem como é que esses procedimentos evitam essa questão eu confesso que eu fiquei confuso também o professor Leonardo levantou a mão não sei eu não conseguiria professor responder agora porque o senhor fala a temperatura devido ao equilíbrio entre os níveis é porque existem equilíbrios térmicos parciais nos gargalos de relaxação você pode ter uma excitação no valor relaxa e parcialmente você cai num grupo de níveis que esse grupo parece ter uma temperatura apesar de estar lá em cima num grupo bem excitado entre eles eles termalizam mesmo que não estejam bem próximos do fundamental então eu não eu confesso que eu não capturei bem como é que você tem certeza de que esses caminhos de relaxação evitam um valor equivocado eu vou eu vou procurar ver talvez talvez Cid e o Leonardo queiram comentar um pouco isso eu quero apesar deixar para os especialistas como disse o Rios responderem mas então eu vou responder é o seguinte o que existe na literatura muito é o interesse por exemplo de medir temperatura dentro de uma célula a célula tem dimensões de microns aí você põe uma partículazinha como essa aí com dimensões nanométricas e mede a temperatura na célula ou junto da célula dentro ou junto então você usa essas técnicas para medir a temperatura do meio ambiente que está a partícula sim a experiência do Leonardo aí é diferente no sentido de que ele está em cima de uma lâmpada lâmina de microscópio e ele mede a temperatura da partícula que está trocando energia com o ar em volta então é essa situação ou seja está meio distante do que seria uma aplicação dessas que as pessoas estão muito interessadas atualmente pergunta então ou seja pode ser que ele esteja medindo temperatura de um sistema que esteja bastante longe de equilíbrio térmico é pode pode sim está entrando energia e saindo energia é exatamente porque a troca de energia da partícula com relação ao ar é muito pequena a não ser que ele estivesse soprando muito ar em cima da partícula para poder fazer essa troca mais eficiente enquanto que nos casos em que as pessoas fazem isso por exemplo tem alguns grupos fazendo isso tem gente lá tem gente em Portugal Luiz Carlos Carlos é sobrenome é português cujo sobrenome é Carlos Luiz Dias Carlos ele faz trabalho muito bonito muito interessante mas ele está sempre medindo alguma coisa usando a nanopartícula para medir aquele ambiente em que a nanopartícula está uma coisa que também tem um grupo lá na Espanha do Daniel Jacques que faz isso e combina com cirurgia eles induzem tumores nos ratinhos para medir desenvolver técnicas para medir temperatura dos tumores para daí então caracterizar que tipo de tumor é aquele então a troca com o meio ambiente é fundamental e é por isso que é importante ser uma partícula muito pequena para que ela própria não vá aquecer o ambiente para mudar muito a temperatura do meio então é essa é essa a ideia mas no caso aí do Leonardo eu acho que a motivação maior é do ponto de vista mais fundamental né ou seja a aplicação vem depois aí no caso que ele está sugerindo então especialistas podem ter explicação diferente o Leonardo entrou aí na história não veja é claro que a partícula tem que ser pequena né ou seja qualquer como qualquer termômetro todo termômetro não pode interferir na medida da temperatura daquilo que ele mede primeiro né primeira coisa então isso acontece com relação ao comentário de 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 que é bom para a biologia concordo plenamente e muita gente tem interesse em aplicações biológicas mas também existe um outro universo de aplicações por exemplo em nano e microcatálise em que você tem microcatalizadores microreatores catalíticos ou nano reatores catalíticos inclusive você quer medir a atividade catalítica que produz calor em função da posição do 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 seu do seu micro ou nano catalisador então ter uma partícula como essa em que você pode colocar numa posição imagine que o seu catalisador é uma barra de paládio ou de platina como se fosse um nano rod né então você quer colocar uma partícula controladamente na ponta do bastão ou no meio do bastão você quer ver as diferenças de temperatura então essa nanopartícula individual ela vai colar no bastão você precisa ter contato para que haja troca de calor de forma mais eficiente é claro que troca de calor não necessita de nenhum meio material para ver né mas é claro que você tendo todos os três canais possíveis de troca de calor melhora o funcionamento do termômetro então existe toda essa linha que o uso de luz ultravioleta de luz infravermelha não é algo muito drástico né com relação a pergunta do Rios de fato Rios digamos nessa transparência que o Alisson está mostrando os níveis 0 e 1 eles têm uma diferença de 2 mil centímetros a menos 1 aproximadamente enquanto que a temperatura ambiente é 210 centímetros a menos 1 portanto a temperatura ambiente que foi em torno da qual realizado o estudo do Alisson esses dois níveis fundamentais não estão termicamente acoplados de fato como você mesmo você mesmo observou o papel do laser nessa história ele é exatamente levar população a dois níveis de energia que a temperatura de interesse a temperatura de operação do termômetro estariam termicamente acoplados ou seja o fator de Boltzmann não é algo desprezível então ele desloca a população é claro que isso por si só já é um sistema fora do equilíbrio térmico porém a depender da forma com que você cita o sistema a dinâmica ela pode entrar num estado estacionário que vai representar uma espécie de equilíbrio térmico embora aquela distribuição de população ela esteja fora do equilíbrio então e isso de fato é o que acontece ou seja nesses experimentos nesses sistemas que a gente estuda eu acho que eu tinha mais um comentário para fazer mas eu acabei esquecendo e eu estou me estendendo muito então Rios por favor você tem aí uma observação a fazer? não é uma última pergunta que deve ter sido dito e eu perdi um termopar bem perto confirma essas escalas eu acho que alguém até escreveu esse comentário que escalas colocar uma nona partícula dessa na ponta de um termopar e ver as duas temperaturas por isso e pelo termopar sim nesse caso aqui para fazer a calibração antes de usar tem que fazer a calibração aí a gente usa uma câmera térmica mas pode-se por exemplo colocar um 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 SMD medida de temperatura na na plaquinha de vidro e ver que de fato as temperaturas são próximas valeu valeu a Bosa tem uma pergunta desculpa a Bosa é um comentário rápido rápido em cima do comentário do Rio realmente ele me fez lembrar alguns anos passados aí no laser CO2 a molécula de CO2 a cada modo vibracional naquela mistura lá termaliza em temperaturas que não tem nada a ver com a temperatura ambiente né inclusive são temperaturas da ordem de mil Kelvin né centenas de graus bem diferente mas esse último comentário do Leonardo também faz sentido é eu acho que reside exatamente aí a aproximação desse modelo você não está olhando para os níveis é é todos os níveis aí né ou seja apenas aqueles dois níveis que vão efetivamente é estarem nesse né seu equilíbrio térmico né mas que entre eles talvez seja verdade e eu acho que aí reside o fato de você é que você está observando né que essa dinâmica faz com que é você passa ou seja a separação de energia passa a depender do da potência da estação porque ela depende da dinâmica então realmente você tem que ter levar isso em consideração né não é puramente uma distribuição de equilíbrio térmico né ou seja depende da dinâmica é isso que vocês estão mostrando ou seja ou você diz que a temperatura né é diferente né ou então que a separação entre os níveis é diferente porque a dinâmica joga um papel aí de alguma forma né é Tabosa e essa questão você tocou o caminho que a literatura segue que a quase totalidade dos grupos que fazem esse tipo de estudo segue é exatamente essa é a questão do gap ou seja faz aquele gráfico e tira a inclinação da curva ele é proporcional ao gap de tanto mas também na quase totalidade dos casos esse gap é diferente do gap espectroscópico e ninguém nem fala sobre isso então mas é esse o ponto né esse o ponto então é usar isso aí como termômetro é preciso ter exatamente esse cuidado porque é um termômetro que depende né de quem está operando certo exatamente e isso nós estamos querendo mostrar e chamar atenção aí com esses trabalhos né só um comentário sobre desculpe professor Cid a questão biológica né ou seja a gente quer excitar no infravermelho para um processo de dois fótons no caso do herbe também é a grande maioria dos trabalhos é feito com herbe via as emissões no verde né ou seja a emissão você precisa excitar por um processo não linear uma emissão que é ruim para a biologia porque ela também bloqueia você precisa medir a emissão também quando você faz no neodímer então você não tem esse problema você excita no infravermelho e coleta no infravermelho isso é verdade é verdade isso é verdade mas se o Anderson concordar eu tenho um comentário aí para fazer é o seguinte eu vi há muitos anos atrás uma aplicação que eu não sei se ela não ficou popular eu não acompanho a literatura nessa área já há algum tempo mas uma aplicação muito interessante um grupo francês eles usaram a ideia de usar essa técnica de fluorescence intensity ratio para medir temperatura em regiões determinadas de um circuito integrado a razão é o seguinte dependendo do projeto do circuito integrado dependendo de qual seja a geometria lá das barras que leva a corrente você pode desenvolver calor em algumas regiões das quais a dissipação seja muito pequena e com isso você compromete a vida média do circuito integrado e aí é importante monitorar qual a temperatura em cada posição daquelas no circuito integrado tudo em dimensões micrométricas então o que esses caras fizeram esse grupo francês fez é o seguinte eles botaram uma partícula de dopada com com terra rara que eu acho que na época foi hérdio em cima do cantilever do microscópio de força atômica então eles tinham o circuito integrado passavam o cantilever do lado do microscópio de força atômica e em cima da ponta tinha então essa partícula eles incidiam então o laser sobre essa partícula e coletavam a luz resultante da luminescência e determinavam qual era a temperatura em cada ponto em que estava o cantilever e com isso eles mapeavam a distribuição de calor no circuito integrado é uma ideia muito interessante eu não lembro o nome dos caras que fizeram isso os franceses que fizeram isso eu acho que eu vi uns três trabalhos deles isso aí é a coisa como uns 10 anos atrás eu não sei se alguém depois continuou fazendo esse tipo de coisa talvez seja até uma coisa meio rotineira e por isso que não aparece mais trabalho fazendo isso mas é uma possibilidade além da biologia você tem outras aplicações para um termômetro como esse e esse exemplo dos franceses é interessante é bem ilustrativo é professor veja eu não conheço esse trabalho não se você puder passar essa referência para nós eu agradeço o que eu conheço é que um trabalho como esse no circuito integrado mas o grupo espalhou partículas em cima de todo o circuito integrado e aí excitando localmente eles também capturaram a luz localmente e daí obtiveram a informação localmente mas colocando uma partícula numa sonda e varrendo eu nunca vi pois é mas esse é um trabalho que eu diria que foi anterior a 2010 então eu posso localizar eu acho que é um applied physics letters o nome dos franceses eu não lembro mais mas é interessante é um trabalho limpo eu lembro de pelo menos dois trabalhos um applied physics letters e um trabalho maior onde eles apresentavam essa técnica assim com mais detalhes posso mandar isso para você vou ter que procurar aqui mas em princípio eu posso encontrar obrigado é permite um rápido comentário vai lá vai aí um rápido comentário de natureza geral e interessante para o departamento para a ótica e para o pessoal que fez os trabalhos em estatísticas com leis aleatórios e quebra de simetria e tantas outras coisas que eu nem entendo direito quem for ler em detalhes a declaração publicada pela comissão Nobel vai encontrar referência a pelo menos três trabalhos do departamento eu já mandei para Ernesto e Anderson seus parabéns mas tem que ler o original do Pepe não é notícia do jornal certo está lá no original da Fundação Nobel eu fui ler o que é que era e tem a citação de vocês ok muito legal eu preparei um texto eu preparei um texto que eu vou distribuir aí para para todos os professores e alunos sobre essa área e qual é a contribuição da ótica para essa área você vai ver no final da citação da proposta do Paris para a quebra de simetria de réplica existe referência a trabalho dos italianos com uma figura trabalho de vocês e trabalho de algum só um outro grupo são três citados certo explicitamente na lista da referência lá da Suécia tá joia é muito bom muito bom eu preparei um texto contando como é que foi o nosso envolvimento aí com esse negócio né é o a conexão nossa com o Ernesto foi fundamental aí para a gente levar à frente esse trabalho aí tá certo e foi daí é não eu ia dizer que eu eu muito discretamente parabenizei ele e o Anderson pedindo que comunicasse a vocês como tem um seminário eu não posso deixar de citar tá bom eu vou passar o texto aí é que ninguém foi ler ninguém foi ler a citação do Nobel só olha a notícia do jornal mas é que eu pensei a citação do Nobel vai sair no artigo em Reviews of Modern Physics porque todo ano sai lá aí eu vou essa daí é a citação da comissão do prêmio tá certo tá bom detalhada para especialistas dizem eles eu não sou especialista vocês vão entender tudinho mas gostei gostei achei ótimo muito bom muito bom mas vai ser muito interessante porque nós fizemos uma quantidade de trabalhos aí não são outros muitos outros grupos tem esse grupo italiano a primeira autora é a Gofranilla mas o cara mais mais criativo mais experiente é o Claudio Conte que está em todos esses trabalhos depois do primeiro trabalho que eles fizeram foi em 2015 ou seja a primeira experiência onde se vê detalhadamente e diretamente o que significa replica symmetry breaking nós fizemos a segunda experiência alguns meses depois eles fizeram com o sistema bidimensional que é um filme orgânico nós fizemos com um pó um pó desses alumínio boratos que eu acabei de falar dopados com neodímio então depois daí a coisa evoluiu aí nós fizemos também com com fibra dopada com herbe etc e tem uma série de trabalhos aí dos quais o Leonardo também é coautor qual o trabalho citado então tem três ou quatro tem três ou quatro citados três ou quatro deve ser eu diria que talvez até mereça mais pode ter mais pode ter mais é que o total de citações do paper vai a cento e poucos está lá na fundação Nobel tá bem 115 como coordenador dos seminários eu convidei hoje e eles já aceitaram o Ernesto e o Maurício Coutinho pra falarem sobre os trabalhos do Parise e esse vai ser o coloquio do dia 22 de outubro já está confirmado pelos dois bom ótimo Leonardo eu não posso deixar de fazer um comentário que a sua fluorescência tá muito baixa é porque as minhas condições de iluminação aqui são ruins você sabe que imagem microscopia qualquer coisa 70% do resultado é como você ilumina eu tenho condições o que você está vendo aí o que você está vendo aí é exatamente a fluorescência do Leonardo valeu gente valeu eu tenho que ir ok obrigado Tabosa é um abraço muito bom ok muito bem tem mais alguma pergunta comentário Jefferson você ia fazer um comentário Jefferson sim Leonardo é porque eu vi o professor Cid comentando acho que o Emmanuel também falou aqui que são encontrados na literatura de sensitividade de até 12% sensitividade relativa de 12% eu não sei com que materiais os que eu vi não são com lantanídeos certo e as maiores sensitividades que eu vi na literatura usando neodímio apenas neodímio não com dopagem não com nenhum outro método de troca de energia foi um artigo do Marciniak do grupo polonês eu acho né Alisson que eu até mandei pra você que os caras atingem 7% por grau Celsius de sensitividade só que esses caras fazem o trabalho com pó então a depender e também ele foi o primeiro grupo talvez o único fora do nosso grupo que a gente saiba que tenha trabalhado com dependência de potência então se a gente for Alisson pro gráfico de sensitividade lá pro seu gráfico de sensitividade a gente pode ver que esse foi o limite que nós conseguimos medir no laboratório certo esse foi o limite que nós conseguimos medir dependência de potência de sensitividade dependente de potência no nosso laboratório mas não quer dizer que a sensitividade não possa aumentar a depender de tamanho de partícula a depender de níveis ainda mais baixos de densidade de energia da estação então foi uma coisa que a gente que eu fiquei até contente quando a gente conseguiu fazer as medidas com nossos técnicos de fazer o trabalho é que talvez esse seja o resultado de maior sensitividade que a gente encontra na literatura pra partículas individuais de neodímio e um dos mais altos pra neodímio especificamente certo então pode ser que tenha muita coisa pra baixo daí que a gente não esteja conseguindo ver porque nunca se perguntaram porque ninguém nunca se perguntou então acho que essa foi uma das contribuições mais legais desse trabalho em que também teve um impacto qualitativo muito importante porque não até então essas perguntas eram meio deixadas de lado sabe esses esses regimes então acho que era isso que eu queria pontuar também pra caso vocês tivessem alguma observação sobre isso Anderson eu sei que eu tô passando da conta mas eu vou fazer outro comentário aí é só pra dizer pra o Jefferson que essas medidas que nós fizemos com o neodímio elas foram feitas com pó então é diferente e nós conseguimos nós significa a Andréia era estudante de doutorado junto com o Felipe que era estudante de mestrado eles fizeram então eles obtiveram uma FIR fluorescence intensity ratio de 2,6% por grau Kelvin então esse número é um bom número eu acho nós temos nós também fizemos medidas assim de nanotermometria com random laser mas eu não lembro o número agora e eu precisaria voltar no artigo pra dizer qual seria a sensitividade mas como eu tenho o e-mail do Alisson eu vou mandar pra ele esse trabalho tá bom o Jefferson se manifestou sobre o outro comentário que o professor Cid falou e eu disse que eu tinha esquecido que a partícula ela tá no ar e ela não tá em contato ou seja o fundamental é que o termômetro esteja em contato com o banho térmico pra medir a temperatura do banho térmico e o ar é claro tem uma uma condutividade térmica pequena o que significa dizer que leva mais tempo pro termômetro entrar em equilíbrio com esse esse reservatório térmico mas funciona também como reservatório térmico mas ainda assim o Jefferson apresentou há pouco tempo no grupo no seminário de grupo por resultados do estudo de cinco partículas individuais não foi Jefferson em diferentes meios no ar na água e no etílio não Leonardo esse aí eu não apresentei ainda não esse aí só foi publicado você apresentou o outro por isso que as dúvidas surgiram Leonardo que eu não apresento uma apresentência ainda então eu também antecipando aqui algo que o Jefferson vai falar e eu já vou aqui dar o vou fazer a panfletagem do trabalho e que o Jefferson conseguiu medir as mesmas cinco nanopartículas certas individuais em três meios distintos e analisou a performance e o desempenho desse termômetro para três meios distintos que são o ar a água e o etileno glicol então essa questão que o professor Cid levantou de que o termômetro tem que estar em contato com alguma outra coisa vai ser endereçada vai ser discutida no seminário do Jefferson talvez ainda nesse ano acho que dá acho que dá sim professor então tem mais tem mais coisa interessante chegando aí e para me fechar aqui minha participação eu queria só chamar atenção para o trabalho fantástico que o Alisson está fazendo também com relação à instrumentação científica ou seja esse aparelho multicanal que ele desenvolveu é um negócio fantástico e lembrar que todos esses experimentos a gente está fazendo no regime de contagem de fotos e você fazer uma medida de tempo de vida de sistemas contando fotos não é trivial tá certo não é fazer a medida de um tempo de vida de uma solução de moléculas de rodamina então é muito complexo isso e o Alisson conseguiu desenvolver uma instrumentação do zero para fazer medidas de tempo de vida dessas nanopartículas individuais então isso é uma coisa também um ponto alto que eu acho do trabalho porque isso tem programação por trás isso tem comunicação com instrumentos tem programação tem hardware e isso é um negócio assim que o Brasil precisa disso a gente precisa desenvolver coisas as pessoas precisam saber fazer coisas e isso é fundamental e o Alisson realmente trabalha muito bem com essas coisas obrigado Alisson parabéns pelo seu trabalho é muito bom você ter lembrado disso aí eu ia falar ainda pouco porque medir com pó como nós temos feito é uma coisa mais ou menos simples porque a intensidade de sinal é grande medir contando fotos medir esse tempo de decaimento contando fotos então é uma coisa bem interessante aí e eu suponho eu acho eu não acompanhei de perto mas eu acho que a contribuição do Alisson foi quase que 100% para definir esse sistema aí desculpa eu disse que eu tinha só um comentário eu vou fazer mais um sobre a questão da sensitividade máxima relativa então o que o Alisson tem mostrado é que se você diminui a potência de excitação a intensidade de excitação a sensitividade ela começa a crescer muito ou seja aí para potência de excitação densidade de potência intensidade começa a crescer muito e tudo indica que diminuindo ainda mais a gente consegue aumentar a sensitividade ainda mais isso está limitado hoje pela condição que a gente tem de detetar sinal porque naturalmente se você excita menos tem menos sinal emitido e aí você começa a cair dentro das contagens de escuro do seu foco detetor-valanche porém é possível ainda melhorar muito o nosso sistema de deteção de coleção de fótons porque como a gente está esquentando o nosso método de esquentar as partículas é através da objetiva a gente não está disposto a aquecer uma objetiva de 10 mil dólares para aquecer a amostra porque nós podemos danificar a objetiva você entra em contato com a Olimpos com o fabricante ninguém fala sobre o que você pode fazer esquentando a objetiva então a gente comprou uma objetiva safada que a gente não se importa se ela quebrar ou se algum elemento da objetiva for danificado o que significa dizer que a coleção ela é sub sub otimizada ou seja tenho certeza que a gente pode aí trabalhar com coleções muito melhores talvez fatores de até 5 é o que pode trazer para as mesmas partículas a sensitividade relativa para valores que podem superar esses 7% 7,5% que o Jefferson mencionou dos trabalhos do Marciniac que não foram em partícula individual né Jefferson exatamente é isso é isso então acho que é o que o professor Cid e o que o senhor falou também então acho que talvez sensitividades mais altas são obtidas sem sem que ninguém preste atenção nesse fato de qual regime de potência esteja trabalhando então ter um trabalho como esse que diga olha tem que prestar atenção na potência de excitação e que isso tem um fator é muito impactante na sensitividade do sistema acho que é uma contribuição muito grande para essa área de nanotermometria né você pode melhorar muitos sistemas que trabalham com muitas partículas por exemplo ou com partículas individuais como é o nosso caso então era só isso mesmo pontuar a importância do trabalho mesmo bem pessoal acho que a gente já está estendendo um bocado aqui eu acho que essa intervenção do Jefferson vou considerar ela como sendo a última certo então aqui para finalizar Alisson mais uma vez um excelente trabalho excelente apresentação acho que ela foi muito apreciada aí por todos para variar para variar pois é sempre trabalhando muito bem e bom então para finalizar na semana que vem a gente não tem seminário e na outra semana a gente retoma com outro Alisson que vai apresentar para a gente no seminário também ok então queria desejar uma boa tarde a todos e até a próxima até mais obrigado professor até mais e aí Obrigado.